Aumentando seu conhecimento, um veículo a 60 km por hora, uma pessoa de 50 kg sentado no banco de trás sem cinto de segurança, durante uma colisão será arremessada um peso equivalente a um rinoceronte, levando em consideração que um rinoceronte pesa mais ou menos 3,6 toneladas. Então leve em consideração sempre, cinto de segurança é vida, ponha sempre cinto de segurança, ok? Qualquer dúvida, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, deixe o like daquela força, acione o sininho das notificações e obrigado!